Oi, meu nome é Rony Krivet, faço parte do elenco da minha primeira vez. A gente se apresentou agora em São José dos Campos, no Teatro Colinas. O teatro é maravilhoso, a cidade é maravilhosa, o público estava muito quente, a gente gostou muito das pessoas. E nesse fim de semana agora, sexta, sábado e domingo, tem mais uma vez a minha primeira vez. E é isso aí, esperamos todos vocês. Tchau.